Não me faça se sofrer, menina Não me faça se sofrer desse jeito, pois não é direito tanta ingratidão Juro que te amo com pureza, meu amor te dou com devoção Juro que te amo com pureza, meu amor te dou com devoção Não entendo, pois tanta maldade jamais poderia ter uma paixão Não entendo, pois tanta maldade jamais poderia ter uma paixão Eu não sei qual a razão de você me desprezar e querer zombar de mim Deixe de me zombar, pois carinho ao meu você não vai encontrar Não se iluda tanto assim, pois o mundo é ruim Logo você verá Ouça o que vou lhe dizer Prefira compreender, não duvides mais de mim Não me faça se sofrer, menina Ó menina do meu coração Não me faça se sofrer, menina Ó menina do meu coração Não me faça se sofrer desse jeito, pois não é direito tanta ingratidão Ó, ó, ó Amém.